Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma recuperação do seu sistema ao estado anterior, aonde ele estava funcionando corretamente. Bem, suponhamos que você fez o download de um programa no seu computador, no seu notebook e tal, e você procurou para desinstalar ele aqui no painel de controle em programas recursos não encontrou, você também procurou ele no menu iniciar, em todos os aplicativos, em todos os programas também não encontrou esse programa que você fez o download, e você tem certeza que ele está no seu computador do seu PC, né, então eu sim tenho que vos informar que esse programa é um vírus, se tornou um vírus, né muitos programas de segurança, abaixado, baixado de sites não oficiais, não oficiais quando ele entra no seu computador, ele se torna um vírus, né, muitas das vezes e para que você não corra esse risco, você esteja baixando, fazendo download, instalando o programa do seu computador, os jogos, somente de sites oficiais, e aí você não corre risco de estar enchendo o seu computador por vírus. Bem, mas, se isso já aconteceu, se o seu computador está com um vírus, e você não consegue achar ele para desinstalar no programa os recursos e nem no menu iniciar, eu vou ensinar como fazer a recuperação do seu sistema, para voltá-lo ao instalar anterior, em que ele estava funcionando corretamente. Bem, você vem aqui no painel de controle, lembrando que, para você que tem o sistema operacional Windows 10, essa ferramenta que nós vamos fazer a configuração, tem tanto nas configurações quanto no painel de controle, né, essa ferramenta de recuperação, tem tanto nas configurações quanto no painel de controle, e eu vou estar usando o painel de controle, porque as pessoas que ainda tem o Windows 7, não tem essa ferramenta de configuração no seu PC, e as pessoas que tem o sistema Windows 10, tem tanto a ferramenta, as configurações, quanto no painel de controle. Bem, para fazer uma coisa para os dois, eu vou usar o painel de controle. Então, você abre o seu painel de controle, né, tanto as pessoas que tem o Windows 7, quanto o Windows 10, tem essa ferramenta de recuperação, né. Então, você abre, né, a ferramenta de recuperação, e aqui nós vamos ver três guias. Ferramentas de recuperação avançada, né, criar uma unidade de recuperação, é abrir restauração do sistema, e configurar restauração do sistema. Nós vamos usar essa aqui. Desfaça as alterações recentes do sistema, mas deixe inalterados os arquivos, como documentos, imagens e músicas. Bem, quando você faz a restauração do seu sistema, você volta o seu computador a um estado anterior, a um estado anterior que ele estava. E essa restauração, ela não vai excluir nenhum dos seus arquivos, nem fotos, nem músicas, nada disso. Ela vai desinstalar alguns programas que você tem instalado recentemente, né, e alguns drives. Se você fez o download recente, então o programa do download que você fez, ele vai ser excluído. E se ele for um virus, ele também vai ser excluído, né. Então, você vai clicar nessa ferramenta, né, de restauração do sistema, e nós vamos voltar ao sistema no estado anterior. O sistema, ele vai criando ponto de recuperação. Vamos supor que o seu Windows está funcionando perfeitamente, então ele cria um ponto de recuperação quando ele está perfeito. Para que se ele estragar e tal, você tenha um ponto de referência para estar voltando ele a um ponto que ele está funcionando perfeitamente. Bem, restaurar arquivos e configurações de sistema. A restauração do sistema pode ajudá-lo a corrigir problemas que possam fazer com que o computador fique lento ou pare de responder. A restauração do sistema não afeta nenhum dos seus documentos, imagens ou outros dados pessoais. Programas e drives instalados recentemente podem ser desinstalados. É o que eu disse. A recuperação, a restauração não vai afetar nenhum dos seus arquivos pessoais, mas se você instalou um programa recente em algum drive e tal, em algum programa, vai ser desinstalado. Aqui como nós estamos explicando como remover um vírus com segurança, né, o programa que se tornou um vírus, né, e com segurança, então nós vamos usar essa ferramenta para essa questão. Se você fez o download de um programa e você não consegue desinstalar ele de forma nenhuma, mesmo que você achar ele, geralmente ele fica, quando você abre o computador no disco C, ele fica lá naqueles arquivos do computador, bem, e ele está ali no editor de registro também. Bem, então, se você baixa um programa desse, você pode estar fazendo a recuperação voltando o seu computador em estado normal e vai excluir esse vírus do seu computador. Então, você clica aqui em avançar, vai abrir essa janela. Esse aqui é o último programa, né, que você fez download no seu computador. Na verdade, esse aqui é o Windows Update. Ele é o que faz as atualizações, né, que abaixa a atualização do seu computador. Então, eu creio que os programas que ele abaixou, todos serão desinstalados. Aqui você pode estar procurando programas afetados. Bem, então, esse aqui, como é o último programa, você vem... Vamos supor que você viu aqui, assim que você clicou, você viu aqui o programa, né, você não está conseguindo excluir. Beleza, você clica nele e coloca para avançar. Vai te dar essa outra janela, confirmar o ponto de restauração. Seu computador será restaurado ao estado que estava antes do evento no campo descrito. Atualização crítica, Windows Update. Bem, a unidade está aqui, o valor ID, o disco local, C, o sistema. Aí, se não é aquele... não é aquilo que você está procurando, Então, você vai clicar aqui e procurar mais programas afetados. Até você encontrar o ponto de referência onde o Windows estava funcionando corretamente, né. Bem, se esse for o ponto certo, então você vem e aperta em concluir. O que que acontece? Se você alterou sua senha do Windows recentemente, Recomendamos criar um disco de definição de 100. Isso aí é outro caso. A restauração do sistema precisa reiniciar o computador para aplicar essas alterações. Antes de prosseguir, salve todos os arquivos abertos e feche todos os programas. Bem, antes de você concluir o procedimento, Você fecha, né. Vem cá, fecha tudo que está aberto e vai e clica em concluir. Ao você clicar em concluir, Vai aparecer uma tela preta no seu computador, É que ele está fazendo a restauração do sistema. Ela leva um certo tempo, um tempinho bom, E... E depois que o Windows reiniciar, Ela vai voltar ao estado anterior, Antes de você ter feito a instalação daqueles programas Que você acabou de instalar por essa ferramenta de restauração. Bem, Após o Windows reiniciar, Você vai encontrar, Você vai voltar a verificar, Para ver se você viu o programa, No local que você tinha visto ele anteriormente. Se você, por acaso, achar o programa, Você tenta excluí-lo. Se você não conseguir excluir, Você volta para a mesma ferramenta, E faz o procedimento de novo. Aí você vai ver outros pontos anteriores de restauração. Você vai fazendo a restauração, Até encontrar um ponto em que o seu computador estava operando corretamente. Eu não vou concluir aqui, Porque o meu sistema está configurado corretamente, Está atualizado perfeitamente, E você já tem a dica. Leva um certo tempo, né, a recuperação, Uma hora, meia hora, Ou um pouco mais, Mas vale a pena. Porque excluir vírus, Do editor de registro, Não é recomendado. Porque tem que ser uma pessoa, Que tem um conhecimento muito alto, E tal, Para poder fazer isso aí. Porque esses antivírus, São muito complexos, E difíceis para remoção. Bem, Como prometido, Está aí a explicação. Você pode estar fazendo a recuperação, É algo muito simples e fácil. E lembrando que toda vez, Que os seus programas aí, Você perdeu um programa, Ou excluiu um programa, Que você não queria excluir, Desinstalar do seu programa, Você pode estar fazendo a restauração também. Se corrompeu alguma coisa no seu computador, Estragou tudo, Ficou tudo bagunçado, Você pode estar fazendo a recuperação também, Voltando a um ponto anterior. Lembrando que o computador é inteligente, Ele sempre faz ponto de restauração, Em que ele está funcionando perfeitamente. Então você pode estar sempre, Restaurando o seu computador, É algo muito simples. O que a pessoa pode fazer na sua casa? E se der algum problema, Você vai fazer na restauração, Até achar um ponto perfeito. Gente, Essa é a dica de hoje, Não deixa de praticar, É praticando que se aprende, E com conhecimento. O conhecimento foi passado, E agora é vocês praticarem, Para pegar a prática. Espero que tenha gostado, E até mais. Dá um joinha para nós aí, Inscreva-se no canal, E até mais.